Vamos lá, os rap de Jojo de 7 minutos. Mas é uma novela mexicana? É uma novela mexicana, tá ligado? O que é? Vou flopar o clipe de você falando isso no Insta Silva. Não se preocupe, eles vão ver sim. Caraca, como assim galera? Ai, só assisti a primeira parte e quer ficar falando eu. Mas a primeira parte não é assim? Não, a primeira parte é assim. E eu comecei a ver Jojo, não por causa do Jojo, por causa daquele... Como chama? Aquele que é um spin-off... Rohan. Ah, o Kishibe. Kishibe, isso. Rohan. Rohan Kishibe. Nossa, a gente, mano... Eu casquei, gente. Novela britânica japonesa? Caralho, é novela mexicana mesmo, Jojo. Primeira parte, novela britânica. Primeira parte de Jojo é novela mexicana. Você pode comparar com duas coisas, novela indiana ou novela mexicana. Nem dorama é. Novela mexicana, cara. 100%. Eu falei que loucura isso aqui, cara. É bom, cara. Eu ouvi também. Mas Jojo é isso. Jojo é assim. Foi daí que eu quebrei o preconceito. Aquilo passou, tá ligado? Olha só, a primeira temporada e a segunda temporada, elas são completamente diferentes de todo o resto. Entendi. Mesmo eu achando a segunda temporada a melhor de todas. A segunda é muito foda. Sim, sim. Tá ligado? Mas aí a partida terceira... É porque o Joseph estourando o Kars com o braço. E ele tá voando em cima de uma rocha que o vulcão entrou em erupção. e jogou ele pro espaço. É uma coisa que é difícil de passar, né? E o braço dele, solto, foi jogado pelo vulcão. Cara, isso daí é difícil de você superar, cara. É difícil, mano. ...completamente o foco que é onde ficou famoso mesmo. Entendi. Tem a parte lá dos stands que vem um... Ah, sim, sim. Os espíritos e tal. Que no spin-off aparece já. Sim, sim. É porque aquele personagem do spin-off lá é um personagem da quarta temporada que eu não gosto muito. Ele é meio... E fala que gosta de Joseph. É um anime meio slice of life, tá ligado? Sim, sim. Só que com essas coisas bizarras que acontecem até o meio. E aí do meio pra lá que vai ter a história própria da temporada. Um vilão próprio, um bagulho assim. Mas Joseph é um bagulho muito maluco. Sim, e eu achei... Rohan é foda, cara. Eu acho que esse é um trunfo da parada. Porque eu acho que as situações são muito aleatórias, né? Porra, aventuras bizarras, né? Sim, e o nome faz jus. Porque os personagens, eles vão lutar e aí criam uma situação muito específica. E tipo, se você jogar tal coisa em tal lugar, eu garanto que não será nenhuma audição. E eu, nossa, que maluquice. Da hora que faz isso. É muito original, é muito original. É muito original. Sim. Porque o pior do que ele agora faz isso. Até a próxima, porque... Encontro pra você pegar essa possibilidade. Te esqueça. Tem que ser garota. Mas... Bom! É! 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 É, é isso aí. Eu sou maligno. Mas, porra, o Jojo, cara, ele acaba te pegando porque ele é muito estiloso e ele é muito... tem muitas cenas que são muito ridículas. E você, eu não sei, você se apaixona por aquela bizarrice. É porque tem um termo que eu esqueci qual é em inglês, mas é que, tipo, aquelas... é guilt pleasure, sabe? É aquilo que você gosta, mas você sente um pouco de culpa de gostar porque de tão ruim que é o termo, Jojo, ele pega isso e eleva pra você... Tipo assim, sabe aquele filme, ah, sei lá, mano, tem gente que gosta de crepúsculo. Aí crepúsculo, pra muita gente, é um guilt pleasure, que a pessoa tem vergonha de falar que gosta, mas ela gosta. Eu, rebelde. Um monte de gente ia achar ruim, mas eu gosto, tá ligado? Então isso é o guilt pleasure. Jojo pega isso e dá a volta, cara. Tipo assim, porque é charquinado. É charquinado... quem não gosta de charquinado tá errado. Enfim, bom... Isso aí eu vou até... Charquinado, o Lord Charquinado é mais complexo do que muito anime por aí. Muito shonen, mas tudo bem. Vou relevar essa sua colocação, tá ligado? Então, cara, ele pega esse bagulho de... De ser tosco e dá a volta, assim, ó. Flau! Incrível, tá ligado? E eu curso, tipo assim... Às vezes o traço tá muito estranho, de repente tá muito realista e um bagulho, tipo, super... E o pessoal tá abrindo o ar, né? E só que eu reparei que as cores... Coração, deveu pardar, é sanato. De repente, a psicodelia é infinita e todo mundo começa a ficar muito assustador, muito estranho. Na quarta temporada, por exemplo, é muito difícil tu ver um céu azul. O céu tá rosa, o céu tá... sei lá... E pelo que eu entendi, o lance dessa máscara é o que vai passando ao longo das temporadas, né? Eu vi uma cena, acho que da quinta, e aparece a mesma máscara... Aí eu, ah, então não tem um tempo que vai aguentando aqui. É, é, é um brilho. É porque, assim, isso deu uma outra parada, porque chega um momento que o... Então, eu acho que o corte acaba aqui, tá? Tô na quinta temporada, então é melhor a gente... Então é melhor a gente parar por aqui mesmo, o corte, mas depois vocês veem lá, tá? Depois vocês veem o corte inteiro lá. Melhor, assim, melhor a gente... Melhor a gente parar por aqui, tá bom? Ai, o vídeo de hoje é muito bom, cara.